Eu sou Aparecida Maria da Silva Almeida, sou professora aposentada, criadora da Casa da Leitura Zélia Gatay, em Barra do Jacaré, Paraná. Eu adorava ir para a escola, a gente era muito pobrezinho, morava no sítio, aqui no município da Barra do Jacaré, e a gente vinha para a escola, crianças de todos os sítios, então a pista aqui, a estrada aqui era de terra e a gente estudava, estudávamos todos lá no grupo escolar Pio XII, era grupo escolar naquela época. Aí a gente vinha muitas, muitas, muitas crianças e eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vim, eu vim seis anos para a escola, mas não existia pré, você já ia para o primeiro ano já para ser alfabetizado e eu fiquei como ouvinte, sabe, na sala de primeira série e eu ficava prestando atenção no que as outras crianças faziam e eu fiquei muito feliz quando eu aprendi a fazer, tem nítido na minha mente até hoje, quando eu aprendi a fazer a letra E, aí eu fiz um xizinho para a professora ver, eu fiz um x e depois eu fechei a cabecinha do x, aí saiu a letra E, daquele dia para cá, nossa, eu fui dando conta das letras e aprendendo a ler, eu adorava ler, lia muito na escola. Tinha professores muito bons, a minha primeira professora que me alfabetizou foi a Marina dos Santos. Nossa, eu tinha um carinho enorme por ela, a gente era mesmo, nossa professora era como se fosse a nossa mãe, nossa segunda mãe, né, a gente ia buscar ela na casa para vir dar aula para a gente, era mágico, né. Aí a gente foi, passou do primeiro para o segundo, sempre amando os professores, né, a gente respeitava muito. Naquela época, o nosso professor era o, né, era o todo, todo poderoso na nossa sala de aula. Eu não tinha vontade de ser professora. Aí a minha irmã fez, fez magistério e eu fui por ela, sabe, e ela começou a dar aula nos sítios por aqui e me levava junto para ajudar ela, porque era sala multisseriada, sabe, quatro turmas, aí eu ia para ajudar, assim, as crianças de primeira e segunda série. Aí eu fui pegando gosto, pegando gosto e depois eu fui fazer o magistério. Me apaixonei pela coisa, né, e fiquei na produção por 35 anos. Amei, não me arrependo de nada que eu fiz, adorava meus alunos. Eu tenho um monte de alunos espalhados por esse Brasil afora. Eu era, assim, muito amável com meus alunos, sabe? Então eu não gostava de brigar com os alunos. Eu agradava, eu procurava saber, assim, os problemas que eles tinham em casa, né, porque às vezes a criança vai com muito problema de casa para a escola. Aí chega na escola, a professora vai brigar, aquela criança, ela quer ser afastada da escola, ela não quer ter amor para a escola. E na minha sala de aula, eu sempre procurava incentivar, tanto que é que eu criei o projeto de leitura na sala de aula, mas as crianças que eu dei aula, que começaram comigo, nossa, eles amaram a minha ideia. Até hoje, eles sabem, eles me veem, Oi, professora, eu aprendi a gostar de ler por causa de você, porque você incentivava a gente. E eu amava o que eu fazia, a minha sala de aula. Tal como vocês estão vendo aqui a casa de leitura, era a minha sala de aula. A minha amiga fala, Cida, mas a sua sala de aula era incrível. Para a criança fixar, para ele gostar de aprender, eu tinha os sinais, sabe? Maior, menor, todos, assim, colocava na parede, sabe? E lia com eles, para eles terem noção, para gravar, porque às vezes fica só lá no livro de estudo. A criança não grava bem, mas estando na parede, chegava, ia ler com eles. Eu tinha os sinais de trânsito. Eu fui a primeira professora que trabalhou com os sinais de trânsito na sala. A escola é isso, a escola tem que sair para a vida, né? Não ficar ali fechado só no seu mundinho. Então, tinha que ultrapassar os muros da escola, né? Eu já tinha ganhado, acho que aproximadamente uns 600 a 700 livros. E eu tinha um armário na sala de aula que eu deixava esses livros lá. Aí eu tive que trazer embora para minha casa. Aí os escritores continuaram me mandando livros e continuaram me apoiando. Eu estou com aquele monte de livros lá em casa e só para mim, para minha filha e para o meu marido, eu acho que não vai fazer efeito. Eu quero colocar à disposição da comunidade. Um dia saindo para fazer caminhada, eu me lembrei dessa casa, que essa casa estava praticamente abandonada, né? Quando a gente abriu, eu estava com 2 mil e de lá para cá só foi aumentando. Aí, além dos escritores, o pessoal da comunidade também começou a doar livros. Da minha cidade, das cidades vizinhas. Todo mundo mandando livros, todo mundo, todo mundo. e foi aumentando, aumentando, aumentando. Não sei o que está. Estou entupido de livros aqui. E eu falei assim, foi um enriquecimento cultural para a comunidade. Porque tinha uma biblioteca, mas o pessoal não se importava de frequentar, de procurar livros. Foi um enriquecimento. Então, eu até falava assim, a gente tem que dividir o pão, o pão que sacia o corpo, mas tem que também dividir o pão que sacia a mente, né? Porque o pessoal não tinha costume de ler, de vir pegar livros. Aí, depois disso, pronto. Aí todo mundo se interessou. Outras crianças que eu já vi por aí também, montando bibliotecas, mini bibliotecas, em associação de moradores também. Eu vi umas crianças do Nordeste também, uma menininha de 10 anos, montando biblioteca na casa dela para as crianças. Eu falei, então, são coisas assim que eu acho que as pessoas vão atrás, né? Vão vendo os exemplos e vão seguindo. Tem um fazendo medicina em Maringá e outro em Rio de Janeiro. Então, é, nossa, eu vi que estavam aqui, menininhos aqui, brincando aqui na Casa da Leitura, mexendo com os livros e estão despertando, né? Despertando para... Nossa, é muito, muito bom. Eu falei assim que é mágico. Você aprendeu, aí você vai passar para outros. Esses outros que você passou vão dar continuidade no que aprenderam de você. A gente sente orgulho, né? Poxa vida, eu fiz parte da vida dessas crianças. Eles agora estão lá, né? Estão lá, terminando a faculdade, estão conseguindo seus caminhos, né? Ir pela própria cabeça. Nossa, é divino, é maravilhoso. Tchau, 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 tchau.